É meu canaviê, é meu canaviá, lugar que eu posto cana e toco meu perimbau Canaviê, é meu canaviê, é meu canaviá, lugar que eu posto cana e toco meu perimbau Se da cana faz açúcar, se da abelha faz o mel, se da uva faz o vinho, da palha eu passo o chapéu Canaviê, é meu canaviê, é meu canaviá, lugar que eu posto cana e toco meu perimbau Ei, a terra de seu traíra, com jiquinha de abelê, de onde vem mestre camisa, você tem que conhecer Canaviê, é meu canaviê, é meu canaviá, lugar que eu posto cana e toco meu perimbau